7 mandados de prisão preventiva foram expedidos e 17 de busca e apreensão na região metropolitana do Recife Além de Pernambuco, a operação acontece também nos estados do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo As investigações começaram em 2012, quando a Receita Federal identificou irregularidades em emissões do documento Não existe falha na emissão do CPF, todo sistema, por mais perfeito que ele seja, precisa da interferência humana para fraudar E foi o que aconteceu, o sistema não é, você não consegue sem um agente da Receita Federal fraudar o sistema Com os documentos falsos eram feitos os empréstimos bancários e até a abertura de empresas Mas na hora de utilizá-los, o sistema acusava a duplicidade dos CPFs Elas poderiam, por exemplo, abrir contas em banco com o objetivo de obter financiamento e crédito Poderiam, com o uso desses CPFs, solicitar, realizar compras a crédito na praça Porque esses CPFs não tinham restrição Bem como abrir empresas de fachada com o objetivo de lesar o fisco e praticar o estelionato Foi comprovada a participação de sete agentes federais, sendo quatro da Receita Federal e três dos Correios Eles foram afastados das funções e vão responder a um processo administrativo Eles poderão ser presos futuramente, se houver a sentença condenatória, e deverão ser demitidos Ao todo, 2.500 CPFs foram suspensos nos cinco estados Todos eles emitidos aqui em Pernambuco As investigações continuam E caso alguém esteja com o documento suspenso, é sinal que o CPF pode ter sido clonado E a orientação é procurar a Receita Federal Tchau!